Você vai à praia? Ah, faz um bom tempo que eu não piso, especificamente na areia. Mas eu gosto que esteja lá. É bom, dá uma segurança. E eu gosto dessa onda que é meio Hong Kong, entendeu? Você tem um núcleo urbano forte com um mar. Que é um outro posicionamento cosmopolita. Aqui você tem, claro, pelo gigantinho da cidade, é um negócio descomunal. Você sai pela cidade e não sabe o que você vai encontrar. Lá no Rio já é diferente. É uma pegada mais turística, digamos tradicional. Porque tem essa coisa do mar. Mas a praia tem que estar lá. Mas tem uma coisa de tratar a cidade como um balneário também. Tem uma boemia a partir disso. Tem, claro. Tem, porque é o seguinte. Você teve uma boemia que era bem característica, bem ligada com esse negócio. Acho que foi nos anos 50 ali que você vai do samba-canção. Pra pegar a linha da música. Clubes vindo. Ah, né? Exatamente. E a bossa nova e tal. Ficando aquele negócio mais, né? Agora as coisas ficaram mais, digamos, rio 40 graus. O lugar da beleza do caos e tal. E também um evento gigantesco, tomando conta da cidade. Uma cidade de evento, né? Não com resultados, os famosos legados acontecendo. Mas tendo uma agitação. Isso desde 92, aí quando teve aquela reunião sobre ecologia. Ah, é com 92. É com 92. Maquiagem a cidade inteira. É, isso aí continua tendo-se, né? Na hora H, você tem polícia, você tem exército e tal. A coisa funciona. Mas o principal mesmo, isso vale pra vários lugares. No Brasil, principalmente pro Rio de Janeiro, você não tem uma indústria turística violenta. Porque aí, é a tua. E ali, ninguém chega junto. Não tem como. Você realmente botar aquilo pra funcionar nesse extremo, vai ser uma maravilhinha. Então essa boemia agora, ela tem outro caráter, etc. Não é, mas o barquinho vai e não vai.